Olá pessoal, chique na bota, espero que sim, notícia acontece com certeza, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalara aparece, com a Santíssima Trindade, essa história junto, carinho de vocês, sem vocês não dá. Obrigado pela parceria, obrigado por tudo e vamos juntos, compartilhe os vídeos para quem precisa, não quer ajudar, brigar e é claro, quero contar com a participação de vocês também, passou pela primeira vez, não nos conhece, por favor nos conheça, se gostar se inscreva, dando a opção em vermelho que é inscrito ou inscrição, e depois, compartilhando no caso o link do nosso canal para todos os seus contatos, todas as suas redes sociais, eu peço humildemente para que vocês, peço para que se eles gostarem, se inscreverem e levar esse recado aos contatos deles, ah, por quê? Veio que você viu e gostou, pois isso ajuda a crescer. Próximo assunto, ficha anterior, mesmo lado, onde continua, Google, Renato Brasileiro de Futebol, Série B, 2 de 4, na sexta-feira, 13 de setembro, 2 de 4, às 19h, a Futebol Clube de Ribeirão Preto contra o Novo Horizontino, está o Dr. Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão, pela classificação, Brasileirão Série B, em meio lugar está o Novo Horizontino, 44 pontos notados, em terceiro lugar está o Botafogo de São Paulo, no caso do Ribeirão Preto, 30 pontos saturados. E aí, torcedor, qual que é a perspectiva para esse jogo? Na bota, tá bom?